Olá pessoal, o vídeo de hoje é Tosa do dia a dia em Shih Tzu E o material que vamos usar é um adaptador azul, um adaptador marrom, uma tesoura curva, uma tesoura tubarão e vamos lá Vamos dar início com o adaptador azul, passando em todo o corpo do animal Do início do dorso até na garupa, tá pessoal? E lembrando que vamos passar também nas laterais, desta forma que eu estou fazendo também no vídeo E vamos passar várias e várias vezes no mesmo lugar, até tirar todo esse excesso E depois vamos passar suavemente nas costelas do pet, dando uma leve entrada Agora com o adaptador marrom, vamos passar nas duas patinhas, tá? Primeiramente começamos com a pata da frente, passando suavemente no início da pata até o final, tá pessoal? E lembrando que devemos passar também na parte de trás da patinha Vamos passando várias e várias vezes até tirar tudo o excesso E em seguida vamos passar também na pata de trás Várias e várias vezes para tirar todo esse excesso, tá pessoal do pelo Temos que passar em toda a patinha para deixar ela bem redoginha Agora vamos fazer essa marcação do pescoço Do embaixo do queixo até a ponta do externo Vamos descer bem e vamos fazer essa leve entrada por baixo das orelhas Vamos aí nisso agora essa marcação de angulação traseira Tá pessoal? Vamos fazer a marcação de inserção de cauda E essa angulação aqui, no sentido de meia lua, tá? Desta forma que estou fazendo no vídeo E também vamos descendo um pouco para as laterais dessa angulação E deixando a pata cilíndrica Levantamos a pata de trás suavemente E vamos fazer esse contorno, tá? Arredondando toda a patinha Essa parte da frente E também a parte de cima e as laterais da pata Deixando ela de uma forma cilíndrica e bem redondinha Agora vamos fazer essa marcação do flanco, tá pessoal? Arredondando bem Sentindo as costelas Agora vamos para a pata da frente Vamos tirar toda essa partezinha dos pilos Que ficam passando do coxinho Deixando bem limpinha, tá? Em seguida vamos fazer um corte Desta forma Na parte da frente Arredondando também a pata da frente Posicionamos a pata desta forma E vamos fazer um corte reto Na parte de trás Levantamos a pata suavemente E vamos contornar nessa região das costelas Em direção também ao flanco Agora com o uso da tesoura curva Vamos fazer todo esse pulimento, tá pessoal? Tirando todas as rebarbas E os pilos que estão passando Desta maneira Todos os cortes que fizemos com a tesoura curva Vamos repetir o mesmo corte Com a tesoura tubarão Porém O nosso trabalho agora vai ser de alinhamento E polimento Vamos estudar todas essas pontinhas Que ficaram passando E vamos fazer todo esse polimento Para deixar o cachorro bem redondinho E bem polido E esse foi o nosso resultado de hoje, pessoal Olha só como ela ficou linda e maravilhosa E já sabem, né? Para mais conteúdos com o Inste Basta se inscrever no nosso canal Dá aquele like maroto E compartilhar comigo Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.